Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui prestar um serviço público Um serviço pra vocês que eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai me agradecer e vai falar assim Por que eu já comprei as coisas antes da hora e por que eu comprei isso? Então pra isso não acontecer, eu vim aqui compartilhar 5 dicas, 5 coisas que você deve comprar Que você pode pensar em comprar nessa Black Friday que você não vai se arrepender depois que vai ser um bom investimento Eu sempre comento muito aqui com vocês e sempre bato muito na tecla da questão do consumo consciente, né? De a gente comprar coisas que a gente realmente vai usar, coisas que realmente tem importância pra gente Que a gente não vai comprar só porque tá na promoção, só porque tá na moda, só porque, sei lá, qualquer coisa que seja algum motivo que não seja A gente vai usar até o fim, até aquele negócio não dá mais para usar Eu acho que a moda tá caminhando muito nesse sentido de a gente pensar realmente nas coisas que a gente tá vestindo No que a gente tá comprando, no que a gente tá consumindo E eu gosto muito desse assunto, eu gosto muito de falar sobre esse assunto e eu quero ajudar vocês também Porque eu tenho certeza que vários de vocês aí que me assistem também tem esse pensamento Mas aí vem o quê? Black Friday e aí você começa a ver todas as coisas que você já quis comprar E que você falou assim, ah, não preciso disso e aí você aproveita a promoção, vai lá e compra Então, vim aqui dar algumas dicas de coisas que eu sei, eu acho, na verdade, que vão realmente ser úteis pra vocês E que na hora de você comprar, você vai pensar e vai se atentar que, putz, isso realmente eu vou usar e isso realmente eu não vou usar Não são cinco itens específicos, não são cinco coisas específicas de lojas não, tá? São coisas bem geralzonas que você pode encontrar na loja que você mais gosta, na loja que você mais identifica Se você já gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim que é super importante Não esquece de se inscrever aqui no canal pra você sempre acompanhar tudo que rola por aqui E bora lá começar Vamos começar com a primeira dica que eu acho que alguém aí pode pensar que é um pouco bobo de se pensar Mas eu tenho certeza que já passou na sua cabeça comprar algumas coisas da Black Friday que você talvez não vá usar no futuro por motivos deles São modas muito específicas, muito pontuais e coisas que assim, entraram na moda, mas daqui a pouquinho já tá saindo Porque são febres, assim, são coisas que entraram, ficou, você pode ter até adquirido alguma coisa pra entrar um pouco na moda Porque você gostou, mas são coisas que daqui a pouco já vão ser consideradas assim Ou ver, passou, já tá lá atrás, você ainda vai ter aquele item que de repente custou muito caro pra você Ou que você quase não usou porque nem deu tempo de você absorver a tendência Você comprou na Black Friday, o negócio já tá saindo de linha, já tá saindo de moda e você vai fazer o que com aquilo? Eu sei disso, eu sei bem disso Porque assim, isso aconteceu comigo na época dos sneakers E na época dos sneakers eu comprei eles, assim, por um preço que na época era muito caro Pra mim era muito caro Eu acho que, sei lá, uns 5, 6 anos atrás eu paguei uns 250 reais nos sneakers E um mês depois que eu comprei o negócio já tava sendo considerado feio, já tava fora de moda E eu, conclusão, usei meus sneakers? Não Eu usei os sneakers duas ou três vezes, foi assim, o máximo, o máximo de verdade Então é assim, é óbvio que você não precisa ficar refém à moda Só usar coisas que estão sendo usadas na passarela, usadas por influencers, usadas por pessoal da moda Óbvio que não, você pode usar o que você quiser, que eu tiver dentro do seu armário Que você se sentir bem, confortável Mas tem coisas que são muito pontuais E aí a dica principal é você comprar coisas que não são tendências específicas Que sejam tendências, assim, a vida toda Que nunca vai sair de moda, que vai o quê? Passou da mãe pra você, vai passar pra sua filha, vai passar pra sua neta São coisas muito básicas, por exemplo, agora tá super na oda Os tênis daddy shoes, sabe? Que são aqueles sapatos, assim, maiorzões Só que essa moda, já li por aí o boato, que ela já vai acabar Então assim, pra que você vai investir nisso? De repente você tá naquela dúvida se compra ou não compra Se você vê uma promoção, compra Podendo investir, por exemplo, num tênis branco básico Que é sempre tendência Em todas as ocasiões, vão ser tendências E você pode perdurar aquilo dali E pode ficar na tendência sempre, sabe? É lógico que é isso que eu tô falando pra vocês Vocês não precisam vestir tudo sempre se baseando na tendência Mas tem coisas que são mais básicas São mais atemporais E tem algumas peças que são muito temporais São muito específicas E que, assim, não vão perdurar muito por muito tempo, sabe? Então tem vários itens, como, por exemplo, tênis branco Você pode investir num tênis branco Você pode investir numa calça de couro Numa jaqueta de couro Coisas, assim, que são muito atemporais Coisas que, assim, nunca passam, nunca vão passar Outra coisa que toda Black Friday que passa Eu sempre percebo esse movimento gigantesco das marcas É perfume Perfume é uma coisa que eu vejo um movimento muito grande De várias marcas Como Sephora, Beauty Box, Época Cosméticos, sabe? Várias dessas marcas, assim, grandes Lojas virtuais e físicas também Vendendo a preços bem melhores Então, assim, é uma época que eu acho que você pode investir num perfume Não tá barato o dólar Então, assim, não vai adiantar você viajar pro exterior Pra comprar o dólar Pra comprar o perfume no Fresh Shop Como antigamente a gente costumava ter esse hábito de fazer, né? Eu acho que não tá valendo a pena Então, assim, você pode comprar aqui na Black Friday Dá aquela parceladinha boa que a gente se costuma dar Que gosta Óbvio que eu acho que vocês têm que ficar muito atentos E é uma coisa, assim, que você tem que vir fazendo antes da Black Friday É observar como estão os preços, sabe? Se você tava gostando muito Ah, eu quero muito comprar esse perfume Observe se ele realmente tá na Black Friday, né? Porque tem algumas coisas, a gente sabe Tem algumas lojas que dão aquela enganada Básica e tal Terceira coisa que eu acho que vai ser muito legal Se você conseguir comprar um bem legal agora na Black Friday São coisas de praia, biquíni Coisas de praia no modo geral, assim Biquíni, canga Qualquer coisa que você vai usar na praia Aí você fica à vontade pra qualquer coisa que você vai usar na praia Maior, body, enfim Eu acho que uma coisa, uma oportunidade legal Você observar aí algumas marcas que estão vendendo Marcas específicas, né? De praia Mas também outros lugares, assim, que possam estar na Black Friday Que estejam vendendo esses itens Nessas próprias redes de sites online Porque é um item que você, com certeza, vai usar muito agora no verão, né? Verão tá aí, batendo na porta De repente é uma ótima oportunidade Você conseguir investir em alguma coisa Um item aí que você vai usar durante pelo menos Os próximos 3, 4 meses direto Principalmente assim, se você mora no Rio Ou se você vai viajar pra algum lugar É uma coisa que, por exemplo Eu, Milena, moro no Rio E eu nunca lembro de comprar biquíni Na maioria das vezes eu estou quase sempre com o mesmo biquíni Porque sempre quando eu lembro Eu não vou conseguir tempo de ir Porque assim, em cima da hora da viagem Eu penso, putz Eu só tenho tal biquíni que eu gosto Ou só tenho tais biquínis que eu gosto, sabe? Então é uma coisa que eu sempre esqueço E que pode ser uma boa oportunidade você comprar agora Se conseguir alguma promoção, assim, bem legal de Black Friday Tá, verão tá aí Então eu tenho certeza que nos próximos meses Algum dia do verão você vai ter que usar ele Então, assim, pega só na varanda, mas Pode ser que você more o que na serra? Pode ser que você esteja passando o verão No inverno da Europa, dos Estados Unidos E aí você vai falar assim Milena, meu anjo Tô comprando meus casacos E eu vou falar Não compre seus casacos na Black Friday E é isso aí Próxima dica É uma dica aqui que eu já dei um spoiler E já dei uma adiantada Mas é você garantir os presentes de Natal Agora na Black Friday Mês de Natal Mês de Dezembro É o mês que a gente mais gasta Porque a gente quer presentear, assim Deus e o mundo Todo mundo Eu sou muito assim Eu gosto muito de comprar presente pra todo mundo E acaba que você tem um gasto gigantesco no final do ano, né Que é normalmente a época do ano que você mais tem gasto Então, assim Se você já conseguir conciliar E já pensar em algumas coisas Durante as promoções Durante o dia aí da Black Friday Da semana da Black Friday Que você pode comprar pra dar Se você tá pretendendo dar alguma coisa pra alguém Eu acho que é uma boa oportunidade Porque, assim É uma coisa que também eu acho que a gente não pensa muito Quando a gente vê tanta promoção, né A gente pensa assim Ai, meu Deus Preciso desse perfume Ai, meu Deus Preciso dessa paleta E você não pensa Hum, vou comprar esse batonzinho aqui pra dar pra fulana Né Eu acho que pode ser uma boa dica E você já pode dar aquela adiantada Não precisa enfrentar fila de final de ano Em shopping Tumul, confusão Gritaria Vai por mim nessa dica aí Próximo passo Que é óbvio que eu deveria falar aqui É você garantir as makes Né, gente Eu amo as promoções de make Eu fico, assim, louca Eu fico louca atrás das promoções de make Meio que esperando alguns itens, assim Que eu tava querendo há muito tempo Pra comprar, sabe Tem umas coisas que você olha e fala assim Tá o mesmo preço do que tava antes Tem alguns itens que eu comprei, sei lá, mês passado E eu tô vendo aí andando na febre de Black Friday E tá o mesmo preço que eu comprei Então eu falei assim Não vale a pena Mas se você ver aquela paleta, aquela base Aquele hipócrita Que você tava querendo comprar há muito tempo E tiver na Black Friday Se joga, aproveita Porque a maquiagem é uma das coisas mais legais do mundo Make é um ótimo investimento Invistam em make Porque é a melhor coisa da vida, né, gente? E é isso Espero que vocês tenham gostado dessas dicas Gostado das minhas dicas aí Que você aproveite a Black Friday Com consciência no mundo No meio ambiente Em todas as coisas que você precisa Do seu armário, do seu não armário Vou deixar aqui em cima nos créditos pra vocês Alguns vídeos que eu já gravei aqui Falando sobre um consumo mais consciente Eu gosto muito desse tema Então se você também se interessar Vou deixar aqui, você assiste lá E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa seu like pra mim Que é super importante Não esquece de compartilhar esse vídeo aqui com a sua amiga Porque pode ser que ela dê a louca nessa Black Friday Esse vídeo aqui pode ser que ajude também E a gente se vê no próximo vídeo Até lá